Prêmio PGQP 2018, o Oscar da qualidade sendo realizado aqui na Fiergs E eu converso agora com mais um agraciado com essa honraria que é o prêmio, o Oscar da qualidade Sirtec Sistemas Elétricos, eu converso com o Darcy Roberto Schneid, ele que é diretor-geral da Sirtec Como é a dimensão, o sentimento de ser agraciado com essa honraria aqui no Rio Grande do Sul? Olha, é sempre um reconhecimento importante, serve para estimular a empresa como um todo Na busca da melhoria contínua, da qualidade, da produtividade Mas serve principalmente para reconhecer de forma muito especial aqueles profissionais Que se dedicam a cada dia buscando melhorar os processos, melhorar o planejamento E com isso atender melhor os nossos clientes, esse é o grande ganho E o trabalho desenvolvido pela Sirtec até aqui, qual é a área de atuação, o case que a Sirtec desenvolve para o consumidor e as empresas? Nós atuamos no setor de construção e manutenção de redes elétricas O case que nós estamos sendo premiados hoje aqui, na verdade, ele é um case partilhado Porque nós temos uma operação na Bahia E esse case que está sendo reconhecido aqui hoje, ele tem parcela dele planejado E acompanhado via tecnologia em tempo real online e executado na Bahia Então é um case com dupla cidadania, gaúcho e baiano E isso torna ele talvez ainda mais relevante para todos nós Então, mais uma vez eu quero destacar que a principal é uma homenagem para os nossos colaboradores Tanto do time daqui do Rio Grande do Sul, como do time da Bahia, lá que executa isso a cada dia E como faz para os consumidores, as empresas encontrarem a Sirtec, as redes sociais, os contatos aí da Sirtec? Nós temos os mais diversos contatos, tem as redes sociais todas, o site www.sirtec.com.br Tem a fanpage no Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn Então, colocando o Sirtec com S, encontra todas as informações sobre a nossa organização O presente é o prêmio PGQP 2018, e o futuro da Sirtec como é? O futuro da Sirtec é liderar o mercado de serviços no Brasil, sendo uma das melhores empresas para se trabalhar e fazer negócios E sendo principalmente aquela empresa que vai levar um serviço de maior qualidade Que no final do dia, faça com que as pessoas tenham energia elétrica disponível Com mais confortabilidade nas suas casas, nas empresas, nas indústrias, nas ruas, enfim Em tudo onde a energia elétrica está presente e necessária Obrigado e parabéns! Obrigado! Nós somos os campeões Nós somos os campeões No time for losers Nós somos os campeões Os campeões do mundo